Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje dia 17 de 6 de 2021, quero falar um pouco sobre os defeitos a ser reparados em aterramentos temporários, em rede de média alta e baixa tensão, tá bom? Eu sou técnico em segurança de trabalho da empresa Eletropar e eu quero passar algumas dicas para você ficar atento em relação a aterramentos temporários. Vou ter como demonstrativo aqui o aterramento trifásico. Primeiramente o que você precisa reparar no aterramento trifásico. O trifásico ele tem aqui algumas características. Ele tem essa cruzeta aqui, aonde vem as garras, as garras vêm aqui, para que ela possa ficar fixada aqui, para que possa ser transportada sem causar danos a esse equipamento. Esse equipamento de aterramento, ele precisa necessariamente de alguns cuidados. Primeira observação, você precisa reparar se existe uma borracha de proteção aqui nessa conexão. Essa conexão na ponta dela precisa ser estanhado. Isso é um padrão da empresa homologada pelo estado de Minas Gerais e esse padrão precisa certamente ser acompanhado. Então nós temos aqui um estanhamento e nós temos aqui uma borracha, uma espécie de uma mangueira de proteção que serve aqui como isolador. Então nós temos aqui, vou mostrar para você aqui com muito cuidado para que você possa perceber aqui que nós temos aqui um estanhamento no final aqui desse cabo, um alongamento desse cabo. Nós temos aqui essa presilha que precisa estar apertada, essa presilha ela é apertada com chave de fenda, a mangueira passa aqui protegida e a mangueira ela tem uma limitação aqui, ela não pode vir por demais, ela não pode agarrar nessa outra conexão e ela precisa ter flexibilidade, porém ela tem que ficar presa a essa presilha para que não corra risco dela vinha a se danificar. Segundo passo, é você olhar se as abraçadeiras estão frouxas, que no caso é isso aqui, essas abraçadeiras que a gente quer dizer são essas aqui, tem essas abraçadeiras nas outras conexões, todas elas têm abraçadeiras, então ficar muito atento a isso, lembrando que todo aterramento tem que ser laudado, no que se trata a viabilizar e legalizar um equipamento como este, ele precisa ser laudado com data de vencimento de dois anos, normalmente por empresa homologada aí pela CEMIC. Então nós precisamos ficar atento a essa situação, isso aqui nunca pode ficar frouxo, nós precisamos também de toda, assim, atentamente fazer uma inspeção, um check list em qualquer rompimento da mangueira, a mangueira de hipótese nenhuma pode ter rompimento, ela de hipótese nenhuma pode ter algum dano, ela não pode ser danificada, ela tem que ser toda inteira, ela tem que ser uma mangueira visível, onde você consiga enxergar o que está por dentro dela, ela precisa ser bem transparente e você, para que se tiver algum tipo de oxidação, aí ela já não serve mais para que você possa vir fazer o seu aterramento. A oxidação em si, já fala que o aterramento seu já está comprometido. Precisa também ficar atento ao grampo de aterramento, esse grampo de aterramento, ele não pode, de hipótese nenhuma, ter algum tipo de dano, ele não pode estar quebrado, ele não pode estar danificado. Então esse grampo, todos eles precisam ser averiguados, você precisa fazer um check list, você precisa verificar onde esses grampos estão, para que você repare realmente se ele está tranquilo e que não tem aí nenhum tipo de danos em relação a esse tipo de aterramento. Lembrando que isso aqui é um aterramento trifásico e nós precisamos ficar muito atentos, olhar essas partes de conexão, para ver se ela está abrindo, fechando de forma correta, olhar se ela não está quebrada ou danificada, ela não pode ser de marca diferente, a gente chama isso de canibalismo. quando existe canibalismo é quando há uma montagem nesse tipo de estrutura, aonde começam a ser montada e estruturada com marcas diferentes. Isso não é admissível para esse tipo de aterramento, até mesmo porque ele tem que ser padrão numa só marca, não pode ter marcas diferentes para esse tipo de aterramento. Nós precisamos também ver todas as não conformidades voltadas a essa situação. As mangueiras em si, elas estão aqui, vou mostrar para você, nós temos aqui essas mangueiras, por dentro dela nós temos a parte de uma fiação. A mangueira vem proteger essa fiação, que é ela que é o condutor que faz todo um aterramento numa rede de média ou baixa tensão. Nesse caso específico, você precisa ficar atento a todos os detalhes, porque não pode haver falha nesse tipo de aterramento por falta de manutenção ou por falta de um laudo adequado para esse tipo de equipamento, que vai salvar e resguardar a sua vida. Então eu te apresento aqui um equipamento trifásico, onde nós vamos fazer aterramento da sua rede elétrica quando você estiver aí em fase de construção ou então em condições de linha viva. Beleza? Abraço, sucesso aí. Espero que você tenha aproveitado um pouquinho dessas orientações que vem realmente para tentar resguardar e salvaguardar a sua vida, na sua empresa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você esteja trabalhando como profissional eletricista. Somente o eletricista é habilitado e preparado para lidar com esse tipo de situação. Ele tem que ser credenciado, ele tem que ser habilitado e autorizado a trabalhar com esse tipo de equipamento em rede elétrica, seja ela a rede fria ou seja a rede viva, que a gente chama de linha quente. Beleza? Então fiquem atentos em relação a essas observações. Valeu, obrigado e tudo de bom!